Se você vai comprar um Onix ou um HB20 2020, saiba quais itens de série o Onix tem que o HB20 não tem e vice-versa para facilitar na sua escolha. Com os dois mais recentes e esperados lançamentos do mercado nacional, Onix e HB20, confira o que diferencia na sua versão e o que eles trouxeram de inovação na sua nova geração. Vamos comparar as versões topo de linha dos dois modelos e verificar quais equipamentos se diferenciam entre eles. Itens que só o HB20 tem. Ele traz aí frenagem autônoma de emergência. Também traz alerta de mudança de faixa. Também possui o Start-Stop que liga e desliga automaticamente o motor em paradas breves para economizar combustível. No interior ele traz elementos suaves ao toque. O acabamento no HB20 é superior em geral, ou seja, tem maior quantidade de acabamento Soft Touch. Ele traz apoio de braço central deslizante. Enquanto que no Onix é fixo, permitindo apenas a abertura do porta-objetos. Bancos dianteiros com encosto de cabeças independentes. Enquanto que no Chevrolet, o Onix traz bancos interesses na fila da frente. Retrovisores externos com rebatimento elétrico e também traz injeção direta de combustível. A GM surpreendeu ao anunciar o motor 1.0 3 cilindros. Turbo Flex Ecotec do novo Onix não possui injeção direta de combustível. Já o GDI do HB20 Turbo sim. Agora vamos para o Onix. O que ele tem que o HB20 não tem? Ele traz aí Wi-Fi a bordo através de um chip da operadora Claro Soldado no Consola. Permite utilizar serviço de internet pelo próprio celular ou por aparelho projetado na multimídia. Gastão do pacote do veículo e não do telefone. Desde que é claro, o cliente pague a mensalidade por isso. Traz de série 6 airbags. Enquanto que o HB20 chega no mercado com 4 airbags. Traz também alerta de ponto cego. Por meio de luzes na base dos retrovisores externos. Avisa a proximidade no ponto cego do veículo. Lanternas traseiras em LED. Além de conferir um efeito de assinatura melhor, são mais seguros. Outro item é o sistema de Concierge OnStar. Pago a parte R$ 89,00 por mês. Mas traz aí comodidade de tirar dúvidas, solicitar assistente e pedir socorro de maneira rápida. Apertando um botão na moldura do retrovisor interno. Duas entradas USB na fileira da traseira. Sensores de estacionamento dianteiro. O Hyundai conta com sensores traseiros e câmera de ré. Mas só o Onix apita também para avisar quando o balanço de janteiro está próximo de um obstáculo durante manobras. Assistente de estacionamento. Detecta sozinho uma vaga paralela e estaciona sem interferência do motorista no volante e no acelerador. E aí, o que vocês acharam dos itens de série do Onix e do HB20? Qual faz mais sentido para você? Qual se adapta melhor no seu custo-benefício e também no seu dia a dia? Agradecemos a sua visita. Obrigado por visitar o nosso canal e até o próximo vídeo.